É possível treinar o seu cérebro para saber ou reconhecer se você está com a pessoa certa? Eu já te digo num minuto. Meu nome é Margareth Sr. L, eu sou coach de relacionamento e terapeuta em EFT. Uma das coisas que eu aprendi no seminário com o John Gray foi ele contando como ele treina o cérebro dele para não ter um relacionamento extra-conjugal quando ele se sente atraído por alguém. Quando ele vê uma mulher que ele se sente atraído, que ela é sensual, o que ele faz? Ele remete numa lembrança de um momento de intimidade com a boni esposa dele. Eu achei a ideia fantástica, porque afinal, nosso cérebro é treinado, segundo os neurocientistas. Uma prova disso é quando nós, coaches, trabalhamos as crenças. Nós bloqueamos, nós quebramos as crenças trabalhando o nosso cérebro. Então eu resolvi dar dois exemplos. Um, quando você está começando um relacionamento que você está atraída sexualmente por alguém. E dois, quando você já está num relacionamento. Então vamos no número um. Pegue um pedaço de papel e escreva quais as sensações que você gostaria de ter num começo de relacionamento, além da sexual. Por exemplo, ser ouvida ou que você seja, que a pessoa esteja interessada em te conhecer, além de estar querendo transar com você. E talvez que a pessoa seja sincera. Treine essa sensação. Reconheça essa sensação, porque você já sentiu. Outras vezes, quando alguém está sendo sincero com você, ou você já sentiu quando a pessoa está interessada em saber sobre a sua vida, te conhecer, saber as suas necessidades, o que você gosta, o que não gosta, além de querer transar com você. Então, treine isso. Aí, quando você estiver com a pessoa e que você está ficando com a pessoa e você está sentindo que você está muito atraído com a pessoa, busque a sensação no seu cérebro que você já treinou e veja se você reconhece naquela pessoa aquelas sensações. Ou se você só está se atraindo por alguém sexualmente. A outra, o outro exemplo, o número dois, é você, quando você já está num relacionamento, não está feliz, mas não se definiu ainda. Então, pegue o papel também e escreva quais as sensações que você gostaria de ter naquele momento no seu relacionamento. Como, por exemplo, ser reconhecida ou que tenha uma visão de futuro, ser respeitada. E você consegue treinar no seu cérebro essas sensações e reconhecê-las, porque afinal você já sentiu isso anteriormente. Então, veja se está acontecendo isso no seu relacionamento ou se não. Se não tiver, esse treinamento vai te ajudar a começar a se desconectar gradativamente dessa pessoa, porque afinal não é isso que você procura num relacionamento. Bom, se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo e se inscreva no meu canal e também no meu site para você receber sempre as minhas mensagens sobre relacionamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho